Olha, eu estou na rua do Porto de Piracicaba, perto do rio Piracicaba. Achei dois pássaros pescadores. Chama Soko. S-O-C-O. Olha, estão descansando aqui, olha. É um pássaro inteligente. Parece que se manda alguma coisa aqui, olha. Está querendo comer alguma coisa, olha. Deve ser comida que as pessoas deixaram no chão. E ele está comendo, olha. Olha, come um pedacinho. Ou peixe assado, ou pão, alguma coisa. Olha, tem mais. A postura deles parece urubu, mas... Chama Pássaro Soko. Pô. Em vez de pescar no rio, ele está comendo alguma coisa aqui perto do restaurante. Olha que rio Piracicaba está bonito. Está muito pouco a água, mas olha a paisagem. Imagina que você está sentado na margem do rio, na rua do Porto, Piracicaba. Olha esse rio. Esses pássaros e árvores. Olha que lindo aqui, olha. Olha a paisagem. Olha a paisagem. Olha. Tomando cerveja, tardezinha. Olha, olhando esses pássaros. Curtindo essa agua. Aqui parece um paraíso, viu? Os invejosos vão falar que o rio está poluído, está cheio de merda. Não está cheirando não. Está muito limpo, gente. Olha. É muito bonito aqui, olha. Rua do Porto de Piracicaba. Perto do rio Piracicaba. A gente está na margem do rio Piracicaba. Olha o lugar. Olha. Está lindo, gente. Olha. Olha o pássaro bonito. Está vendo? Aqui é igual ao Pantanal. Você está no Pantanal, olha. O invejoso fala que é Piracicaba, mas está no Pantanal aqui, olha. Olha. O invejoso fala que aqui é Piracicaba. Olha, olha. Eu conheço, olha. Parece um Pantanal aqui, olha. Está vendo? Olha o rio proído. Não, rio lindo aqui. Muito legal, gente. Dá uma olhada no restaurante aqui, olha. Olha só. Olha. Não tem ninguém, parece, não é? Esse é um spa. Olha. Aqui é igual ao Pantanal, olha. Olha o rio imenso que estão aqui, olha. Olha que paisagem. Tchau. 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 Tchau.